Música Música A carreta de anote Se a carreta de anotecida Tem que ter freio Tem que ter freio Sem parar ela Tem as caixas de brinta Se começar a parar ela tem que ter pelo menos uns 200 caras de gruio Mas você viu que a Essa serra aqui que a gente vai descer Da enxieta que não tem caixa de brinta Por que? Porque o caminhão é obrigado a descer a 60 por hora só Entendeu? Essa serra aqui que a gente vai descer Sem ser aqui nós né A serra da enxieta que os caminhão descem Ela não tem caixa de brinta Por que aqui os caminhão tem que descer a 60 por hora Agora tem lugar aí que pode descer a mais né É uma serra que desce a mais Daí já tem caixa de brinta Porque se o caminhão perder ele sai doido de balada Só a boa deve perder a freio Vamos chegar a casa daqui Oi? Só a boa deve perder a frente e a casa daqui Então Complicado É por isso que aqui eles descem a 60 por hora né Os caminhão descem muito devagar aqui Eles não descem correndo Tem que descer devagar É duro né? Eles tem freio e motor né? Hã? Eles tem freio e motor Além do freio normal eles tem que ter freio e motor nesses caminhão Aí ó Ê Daílto vindo ali pra Praia Grande Daílto Apareceu na filmagem Né Daílto? Lá pra Praia Grande Faltou uma elma Mael não vem Mas aí vai ficar pra próxima Olha lá o carrinho lá dentro ó Geladeira Marca de lavar Olha lá ó Fulgão Levou foi tudo Se cair aqui dentro Não tem nem como tirar ele mais Tem? Não tem não Olha isso Não tem Dá pra ver aí ó Mas parece que ele tá no céu Tem como tirar o carrozinho Mas ele não vai lá embaixo não Sabe? Vai de novo Sabe? Não, mas Deus o livre Vai cair ninguém aqui não Pelo amor de Deus Só os caras tá doidos Só os caras é doidos pra cair aí pra dentro Só os caras for doidos É primeiro turninhozinho aí ó Rime Grande O arzinho é normal O meu carro não tem ar frio Só tem arzinho frio só que aí se pega um paninho e passa no vidro né, fazer o que? é duro mas o ninho vai embora, o ninho não embaça tanto assim também se tem canaleta eu vou dar vinho com vidro é ou não tem canaleta? não tem eu acho, não sei, boa pergunta hein eu tenho que comprar pra ver o que você falou agora hein é é é é só tem, tem não esse é pois ó é bem, é bem, vou comprar hein bom que você falou isso aí, eu nem lembrava disso é é é briga do caralho, chove aí ai ai, vambora vamo ali pra praia grande deixa eu passar vamos subir a eu acho que vai sair daqui ai eu acho que vai sair daqui eu acho que vai sair daqui eu acho que vai sair daqui essa sensação isso é bom sair do banqueirão né não tem nada ô Daito, nós tem que ir pra lá né pra lá pra cá é outra coisa rapaz é o calorão hein, você falou que não ia fazer sol hein Daito ah, aqui é boqueirão né boqueirão né boqueirão ô, os frisinhos funcionando aí dá de graça pros outros dá pra dar uns 50 pau se quiser dá uns 50 conto aí ó, fica o frisinho não é mentira, se for pro primo lá não vou cobrar nada não vê se tá funcionando não vixi, vem brincando vem brincando não, eu não ligo pra isso não eu dou pra ele precisar né eu não tenho esse negócio só vou mostrar pro Nenis né não Rafael, deixa ai que eu vou ver se eu uso eu falei, só pode tirar a piscina já vou deixar ele aí embaixo no dia que você quiser você leva ele lá é só ele ligar lá e vê se não funciona a pior é que já tem geladeira lá né um frisãozão desse aí com um carro é que tem que ser um carro fechado pra levar né carro grande é, vamos subir pra esse carro olha a altura tá ai é alto com 159 com 158 Com 169 Com 169 com 179 Mecogrel com 239 Obrigado.